O programa de capital de giro vai desburocratizar o acesso ao crédito para empresas com faturamento anual de até 300 milhões de reais, inclusive aquelas que já estão endividadas. Os recursos virão das instituições financeiras e dos bancos. O Conselho Monetário Nacional vai fixar as taxas de juros, a duração dos empréstimos e a carência. A supervisão do programa será do Banco Central. Outra novidade do programa é a possibilidade de oferecer o mesmo bem como garantia em mais de uma operação de crédito, o que pode gerar prazos maiores e juros menores. Os empréstimos poderão ser contratados até dezembro deste ano. Bancos e instituições financeiras que oferecem o crédito para os empresários poderão ter benefícios fiscais para cobrir possíveis perdas. De acordo com o Banco Central, devem ser injetados 120 bilhões de reais no mercado. O SEBRAE avalia como muito importante essa medida, que assim como as garantias que já estão sendo proporcionadas, inclusive pelo próprio SEBRAE por meio do FAMP, são bastante importantes para fazer com que o dinheiro, o empréstimo chegue para a micro e pequena empresa.